oi gente do canal pink malink hoje eu vou almoçar nesse lindo restaurante oi Zane é minha sereinha fica aqui hoje eu vou te soltar ao mar isso olá jornalista e repórter apresentando o pink malink cadê ele ele já volta com a câmera em três três pronto ele voltou como que ele faz isso agora não temos tempo para explicar então pink malink qual é o maior segredo bom eu tenho vários segredos mas vocês sabem segredo então pink você vai preparar o menino no restaurante o que eu preparar comida não tem mais qual é a sua experiência na cozinha nenhuma eu vou precisar das mãos livres para fazer na cozinha eu vou ficar aqui olhando eu vou ficar aqui olhando para fazer na cozinha uma pizza já vem pronta eu tenho que colocar os recheios tomate macarrão e aí 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 amolho de tomate provado pelo homem. Não! É macarrão, né? Depois vem o tomate. Pronto! Agora é só deixar no fogo. Quem é que deixa os peixes bem à vista? Choro! A govara vai tosta! Isso! Isso! Frango! 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 Tomate, 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 espaguete duplo, não sei se eu vou ter boca pra comer tudo isso. Tomada, hum, eu gostei do toque. Bom, muito bom, ótimo. Fiquei o dia inteiro sem comer nada. Isso é melhor do que bobo. Ah, eu tenho espaço pra sobremesa. Pensei que isso aí ia jogar... O frango, tá meio... Não tem banheiro nesse lugar aqui, não. Espera, tá fazendo cosquinha na minha barriga. Isso é uma coisa boa. Não tem banheiro aqui mais. Sua voz, não dá pra entender nada. Microfone. Ah, melhorou? Pô, mas a gente tem que ver na aula de... Como é que mesmo? De teatro. Do Pinky. Pinky. Malinque. Vamos lá. Éかな? Ah, hoje eu vou bater... Não. E... São abóbora? Com orelha? Não. Não. Sou lutadora? Não. Sou um elfo sanguinário. NEC. 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 Não. Não. Eles deram essa sala pra nós. Pra gente gravar nossos vídeos. Agora mesmo eu já to me arrumando pra me abra o bruxo intergaláctico. Paripapa! Hum. 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 Pronto. O bruxo intergaláctico. Graças ao Pink. A gente é quase à primeira fila. Hum. Dá pra ver muita coisa. aqui devem existir só pra gente um... não é quente só um bruxo que tem galáctico espacial o bruxo tem que cruzar uma lua ai é uma fatoria não uma coisa mais triste o bruxo desculpe que você vai ter que voltar ao seu planeta não há de que adeus bruxo 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 nunca percebi disso para ser pelo menos uma satchicha amada eu vou voltar pra lá não ai ai bruxo quase que um carrinho te pega bruxo 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 eu não bruxo 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 tris Muito bem Acabou Tinha que acabou uma hora Eu entendi pela ultima vez Ai, rajada de perfume Aproveitando que é nosso Modo Modo combate Vem aqui em cima É nóis Vistam as suas roupas Do combate Eu vou ser Esse lobisomem O que é isso? O que é isso? Isso! Aqui! É meus poderes! Não! Mas é meu mesmo? Rainha Pepe! Agora sim! Eu sou a Rainha Pepe! Eu ataco com as garras! Eu tenho certeza que não quer nenhuma... Não! Não precisa! A coruja que nos espiona todo dia! Rainha Pepe! E sua espada mágica! Tchau! Todo mundo pronto? Sim! Saudações à Rainha! Rainha Pepe! Pronto! Comencem! Aia! Comecem! Fazendo explosivo de perfume! Camuflagem magnística! Comencem! 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 Invisíveis! Eu posso sair! O jopo até já foi! Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau. Minha roupa de colina preferida. Como eu já estou tudo aqui? Oi, hoje é Pingo, LinkedIn da Fota e Família. Bom... Primeira foto. Família linda. Segunda. O limite vem até 18 fotos. Agora é só eu. É só meu pai e minha mãe. Não, esse ficou muito pro canto. Agora é só. Eu. Bebs! Retreador. Um. Agora é só eu e a... Agora é só eu e o JJ e a Bebs. Pronto. Já tiramos a quantidade de fotos que precisava. Eu e a Família. Um. 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 Ou encomendas de fãs Encomendas Frio Por que assaram de novo? Miau Awww Relógio lindo pra você Família Hum Quadro Uma montanhazinha Liga o celular pra me perguntar um negócio pra Patrícia Tá vendo? Tchau 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 Tchau